A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alô, quem fala? Oi, baby, sou eu, Sam. Estou a pensar em ti. Ah, é? E, eu tenho cenários tuas. Quero ver-te. Acho que foi certo. Hum, não. É que agora estou um pouco ocupada a fazer cenas. Oh, baby, please, me tenta, me tenta, please. Estou um pouco cansada, não. Acho que não posso. Tenta, baby. Please, baby. Pronto, estou ok. Yeah, baby, that's why I love, that's why I love, baby. Make love, baby. Make love. Yeah, yeah. Uh, uh. Baby, yeah. Não posso te dar mais amor. Perdiste a tua oportunidade. Não quero que me deixe mais dolor. Te pedo mais sinceridade. Não posso te dar mais amor. Perdiste a tua oportunidade. Não quero que me deixe mais dolor. Te pedo mais sinceridade. Mestre passa, sabe? Bem facem amizade. Aminta curte e sabe? Camiste nem amizade. Hora de festa e sexo. Camiste nem protesto. É sempre uma curte e feche. Encantado me testo. Encantado o padedo. Cufa de limbo e dedo. O que não sente, sabe? Aminta mentidero. Sabor sem limite. Coisa sabe, suma mel. Sinto a vontade, tipo na lua de mel. Sou mestre como é que ajudam pra aguardar papamelo. Justo para se sabe que precisa aliança nela. Passa sabe, corte sabe, make love sabe Fácil sabe o passa sabe, corte sabe sabe Baby make love, baby make love 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 Não posso te dar mais amor Perdiste a oportunidade Não quero que me deixes mais dolor Te pido mais sinceridade Não posso te dar mais amor Perdiste a oportunidade Não quero que me deixes mais dolor Te pido mais sinceridade A lafra bonita faça lembrar de que tempo Aos cusas todo de uma nera contra o tempo Terrasco un terra, cerros tomou contra o mundo merda Cusas na baile de uma nera tipo toda a esquerda Eu tenho que ser forte pra aguentar o mundo aos Cusas todo de uma nera tipo o outro aos Amor e tem tempo apoiar a liga fácil Desco mundo e mundo sempre coisa difícil Com a nertade na terra e suma de casisa Fácil, fácil, fita tipo o bicho lagartixa A boca é bom amor que eu tenho que tener uma preguiça Mão fácil que o controlo vou pensar em uma belloça É coisa sabe sabe bom usar sentido Controla essa burra para que o mundo faça o duro Pra ser duro sincero, custa saber mais e sabe E sabe, 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 make love a mim que sabe Be 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 Não quero que me deixe mais dolor, te pido mais sinceridade Não posso te dar mais amor, perdiste a oportunidade Não quero que me deixe mais dolor, te pido mais sinceridade Faça, faça fama, amigo, dama por la cama Se vim com ficha culpa, amigo, bate o buntalama E coisa divertida, ver se tá perdendo sentido E que tem protocolo, faça depois e não segredo Na hora de faça, liga-tem-ninho, faça grande Portante esse bici de padi, oi de bindi Padi, co-padi, cata, gira e cachor Comecei sapo, cuna, comecei labor Ora com o campo, que te dá, seiago calor Amor e coisa sabe, amigo, dame o sabor Que leva o máximo, demonstra valor Faça, 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 faça favor, pa favor Beb me clave, beb me clave 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 Não posso darte mais amor Perdiste tu oportunidade Não quero que me dejes mais dolor Te pido mais sinceridade Não posso darte mais amor Perdiste tu oportunidade Não quero que me dejes mais dolor Te pido mais eternidade Não posso te dar mais amor Perdiste a tua oportunidade Não quero que me deixes mais dolor Te pido mais eternidade Não posso te dar mais amor Perdiste a tua oportunidade Não quero que me deixes mais dolor Te pido mais eternidade Música Música